Aham, muitas rodas bonitas, mas eu encontro um carro aqui sem rodas. Sabe por que está sem rodas? Porque ele veio aqui colocar uma roda esportiva no meu amigo Primo Rodas. Ei Anderson, tudo bom? Me diz o seguinte, o cara chega aqui que é uma roda esportiva, você tem? Nós temos. Esse carro que está vendo na imagem, o carro é esse? Esse é um Jetta com a roda Aro 20. Aro 20, ficou muito esportivo, ficou bonito. Agora esse outro carro aí, o que você fez nele? Esse daqui nós trocamos as rodas dele, passamos por uma réplica Amarok, Aro 20 também. Aro 20, uma réplica da Amarok que você colocou nesse carro aí? Isso. Mas ficou diferente? Ficou diferente. Ficou bonito. Agora se o camarada, ele quer voltar para a roda original, ele tem uma roda esportiva, e quer botar a original, você tem? Temos também. Poxa vida, que carro é esse aí que você fez? Isso aí é uma SW4, nós passamos de Aro 22 para Aro 17 original. Gente, ficou legal. Quer voltar para a original? Quer botar uma roda esportiva? Vem aqui no Primo Rodas do meu amigo Anderson, que fica na rua. Bernardino de Campos, 1-989. E qual é o telefone? 3-3-0-5-0-8-2-4. Você já anotou? Então liga agora ou venha correndo aqui no Primo Rodas do meu amigo Anderson. Vem logo!